Olha, a fome, ela representa para mim, primeiro, é um abandono, é um abandono total do poder que governa o nosso país e que governa o mundo, que nós sabemos que a fome não está instalada só no Brasil. A fome está instalada em vários cantos desse mundo, por falta dessa distribuição de renda, da compreensão que todos nós somos seres humanos, todos somos filhos de Deus, todos precisamos de se alimentar, de ter o seu pedaço de terra para quem é camponês, de ter o seu lugar de trabalhar, todos nós que somos trabalhadores, qualquer trabalho que seja ele, que seja um trabalho digno. Então, a fome, para mim, representa isso, esse desprezo do ser humano, como se o humano, a pessoa pobre, não precisasse de viver. E isso é muito forte, é muito doloroso e não dá para aceitar um negócio desse, que é também, não dá para aceitar. Então, eu sou mãe, tenho oito filhos, muitos maravilhosos, adoro todos os meus filhos, nós gostamos muito de se abraçar, somos assim, não só filhos, eu considero como filhos amigos, né? E sou vó também, né? Uns lindos netos que tenho. E a natureza, para mim, assim, é uma benção divina, né? Eu levanto de manhã, eu coloco meus pés na mãe terra, que é a que me sustenta, que me alimenta. E gosto muito de fazer exercício, abraçar com as árvores, isso me sinto muito bem. Passei por várias contradições na vida, né? Porque eu vivi 20 anos casada, e com 22 anos casada, depois de 22 anos me separei, fiquei com um pouco dos filhos e fui acampada, né? Por muito tempo, eu conquistei, cheguei à conquista da terra e depois de 10 anos da conquista da terra foi quando cheguei à separação. Na separação, para não haver confusão, que é uma coisa que eu não gosto, posso até entrar nela, mas não gosto, e eu deixei tudo o que tinha, saí de casa, como se diz, só com a roupa do corpo, em pleno dia de ano novo e saí de casa, assim, não tinha dinheiro nem para poder pagar o transporte para sair de casa, fui de carona. E fui para um acampamento do MST e lá fiquei acampada novamente e cheguei novamente à conquista da terra. Olha, a luta, para mim, é uma mística, é um vigor e é aquilo que faz a gente viver, sabe? Viver com tranquilidade, viver com paz, com consciência tranquila, né? A luta traz muita coisa boa para a gente, muito aprendizado, né? Muita esperança, muita garra. A luta me fortalece no dia a dia, é assim, é um dos alimentos, para mim, que me fortalece. Eu sempre falo, olha, eu fora desse mundo da luta, eu sei que eu não resisto, porque eu amo o que faço. Eu sempre falo, olha, eu sei que eu amo o que faço.